O Brasileirão segue firme. Vasco e Botafogo vêm de derrotas. O Fluminense surpreende e vence o Grêmio. E o Flamengo empata no Maracanã. Pra saber de tudo isso, vem comigo no TVP Esporte, que tá começando agora. Num jogo com dois gols anulados pelo VAR, tanto pro Vasco quanto pro Corinthians, levou a melhor o time paulista que venceu os cariocas por 1x0. O único gol válido da partida sai aos 13 do segundo tempo, dos pés do volante Ralf. Tanto o Vasco quanto o Corinthians estão com um jogo a menos e o Gigante da Colina joga nesta quarta contra o Atlético Mineiro no Independência às 19h. Outro time que vem de derrota, a sua terceira seguida, é o Botafogo, que perdeu pro Fortaleza por 1x0. Apesar da derrota, o gol foi do zagueiro botafoguense Marcelo Benevenuto, que marcou contra após um escanteio do time rival. O Botafogo joga um clássico vovô contra o Fluminense domingo, às 16h no Engião. O Fluminense, por sua vez, não deu bobeira e venceu o Grêmio por 2x1 no Maracanã. Já aos 6 do primeiro tempo, Ione Gonzalez toca pra trás e o Meia Nenê abre o placar. Aos 4 do segundo tempo, Ione Gonzalez mais uma vez servindo aos amigos de calcanhar, deixa pra cá e o Henrique marcar. Aos 30 minutos, numa sequência de falhas da defesa do Flú, Patrick marca pro Grêmio. A vitória foi perfeita pro Fluminense. O time foge um pouco da zona de rebaixamento, já que o time que disputa a posição com ele, o Cruzeiro, perdeu pro Goiás por 1x0. No sábado, parece que o São Paulo conseguiu dar uma segurada no Flamengo. Os times jogaram sábado no Maracanã e ficaram no empate de 0x0. Mas isso não tirou o rubro-negro carioca da liderança. O time segue na liderança e o Palmeiras, que poderia aproveitar a chance para se aproximar um pouco, vacilou e empatou contra o Internacional por 1x1. O Flamengo, ainda líder, enfrenta a Chapecoense na Arena Condá neste domingo, às 11h da manhã, mas o time ainda joga nesta quarta-feira contra o Grêmio, na primeira semifinal da Libertadores, às 9h30 na Arena Grêmio. A situação dos times cariocas, como podem ver na tabela, é bem diversificada. Temos o Flamengo, tranquilo, na liderança com 49 pontos. Botafogo conseguindo se manter no meio, em 12º com 27 pontos. E Vasco, em 14º, tem 24 pontos e ainda luta para não ficar na zona. O Fluminense respira mais uma rodada fora do Z4, em 16º lugar, com apenas 22 pontos. O TVP Esporte de hoje vai ficando por aqui. Não deixe de curtir nossa fanpage e comentar suas opiniões nos nossos vídeos. Sexta-feira estou de volta com mais do Esporte para vocês. Até lá!